Aí galera, fim de tarde aqui na Barra do Cunhaú, esse lugar é um paraíso turma, não vi poluição, não vi rede de tomada num rio matando peixe pequeno, não vi lixo, não vi esgoto, pescaria foi top. Pescamos naquele barquinho ali, equipado com motor elétrico, cadeira bem confortável, um motor de polpa bastante potente e o lugar é imenso, é imenso, é imensidão muito grande aqui, gigante demais esse braço de maré, de mar aqui. Quem quiser vir aí galera, eu vou estar deixando aí o contato com o DER, que é o dono aqui dos barcos, ele também faz pescaria com camarão vivo, vou passar aqui agora o contato dele para vocês, deixa um like aí no vídeo, curte, se inscreve se ainda não for inscrito e compartilha aí com os amigos, ok? Quem quiser vir pra cá, é só me chamar aí, que se eu tiver tempo disponível, a gente vem na hora. Mais um barcão aqui dele, os barcos são assim, é de alumínio, barco de alumínio, barco chato, bem confortável, igual ao que eu pesquei, ele tem mais três ali. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.